E virou Onde é a Zé Maria? Eu sou o que é a Zé Maria Eu vim do norte direto a Lisboa Atrás de um sonho que eu nem sei se voa Tanto quanto nós voávamos Debaixo dos lençóis A francesinha já não tem picante E isso faz-me lembrar os instantes Em que tu mordias os meus lábios Depois do ano Não sei se vão aguentar O tempo é que vou cá ficar Porquê não estás? Porquê não estareis aqui? As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar E o meu peito a chamar Maria Joa Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Minha mãe nunca me viu partir Mas todo filho um dia voa Saudade Saudade Mamã cuida dela por mim Diz-me porquê não estás aqui Maria sempre fico à toa Saudade 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 Maria Maria quero te ver Maria quero te ver Não sei se vão aguentar Do meu peito a chamar Maria Joana Maria Joana Maria Joana Maria 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 Quantas lágrimas chorar Quantas noites não dormi Cada gota que eu deitei Fez um rio que me olhou a partir Maria Joar, Maria Joar Quantas lágrimas chorar Vem ficar pra sempre do meu lado Maria Joana marcha noites não dormi Maria Joana Combina com os olhos Vem ficar pra sempre do meu lado Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria Quais lágrimas, sorais